Vamos lá pessoal para mais um vídeo, esse vídeo é da partida onde eu consegui chegar aos 2000 no Litschess, o tão sonhado 2000 no Litschess e como foi um lance bem interessante que eu conclui a partida antes de postar aí para vocês, vamos lá então, a branca saiu com E4 e as negras com a Owen, o que que é Owen, Owen é B6, isso, a B6 para poder sair com o fianchetto em B7, tá ok, vamos lá, B6 e cavalo C3 foi como eu respondi, fianchetto das negras com o bispo em B7, D4 das brancas, E6 das negras, cavalo F3, bispo em B7, D4 das bispo em B4, cravando o cavalo e bispo em D3 das brancas, tá ok, cavalo em F6, bispo em G5 né, o peão entra em H6 atacando o bispo e o bispo resolve capturar o cavalo e agora é interessante que ele não toma de dama, mas ele toma de peão com a ideia de não rocar com o pequeno né, porque a ideia é colocar a dama em G8 atacando o rock, isso é uma ideia até interessante, mas é interessante isso, inclusive eu costumo fazer isso sempre que acho interessante a ideia, vamos lá ver então, dama em D2 com a ideia de fazer o rock grande, tá, e dama em E2, E7, E7 né, das negras também com a ideia do rock grande, peão A3 e bispo captura cavalo, dama captura bispo, cavalo C6, rock grande, rock grande e peão adianta pra D5 atacando o cavalo, tá, peão de captura, o peão captura pra atacar novamente o cavalo e agora o cavalo é bom pra ele sair daí né, pra não ser capturado e na hora que ele sai é, eu coloco meu bispo em D4 e tá aí o lance fino da história, na hora que ele captura e não é necessário que ele capture pra que haja esse lance fino, tá aí, ele captura o cavalo com o cavalo dele e já não é um lance muito legal né, porque o cavalo dele tá bem posicionado no centro, um tempo que ele tomar meu cavalo ali, eu em vez de capturar de volta o cavalo dele, eu empurro meu bispo, meu peão aliás, empurro meu peão pra D6 e tá aí, a escolha dele cruel ou ele perde a dama pro peão, se ele capturar o peão ele perde pra minha torre que tá ali em D1 ou então ele leva o mate com a dama entrando ali em C7 e aí ele desiste do jogo, tá aí então, a partida que me levou aos 2000, tá ok, então eu consegui chegar aos 2000, o objetivo agora é voltar a jogar torneios presenciais, que é muito mais emocionante né, então vamos lá, tá aí nossa partida, até a próxima.